Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu quero também cumprimentar o governo federal, especialmente o ministro dos esportes, ministro que é do nosso partido, pela liberação, pela viabilização do projeto de incentivo ao esporte, os projetos liberados para importantes municípios do Maranhão. No total são quase 300 municípios, deputado Bira, que serão contemplados com esses projetos que estão no contexto dos grandes eventos do Brasil, não só a Copa do Mundo, como as Olimpíadas. E com o acompanhamento de perto do ex-deputado e presidente da Embratur, Flávio Dino, o Maranhão foi um dos municípios mais bem contemplados com esse programa. O deputado Rubens Júnior falou de São Luís, falou de Caxias, aliás, falou de Caxias e Timon, mas também foi contemplado o município de São Luís e foi contemplado também como projeto, com este recurso, o município de Pinheiro. O que evidencia que nós, no nosso campo, não discriminamos o município por ser administrado por um prefeito que é adversário político. Todos nós sabemos que o prefeito de Pinheiro é ligado ao governo, muito ligado ao governo, nem por isso o PCdoB, que tem um dos seus quadros como ministro dos esportes, nem por isso deixou de ser contemplado. Esse programa é um programa que é feito do governo federal diretamente com as prefeituras. As prefeituras é que vão realizar, é quem prepara o projeto e é quem vai executar o projeto. Dessa forma, quero fazer esse registro e cumprimentar o ministro dos esportes por essa iniciativa que beneficia o Maranhão. Dentro desse contexto dos grandes eventos, estimula em especial na infância e na adolescência a prática do esporte para, não só por conta da importância social, mas também para descobrir novos talentos no esporte maranhense. Feito esse importante registro, eu ontem me surpreendi, deputado Bira, a governadora do Maranhão falou. Eu já nem esperava mais, achei que a governadora fosse continuar nesse silêncio absoluto. Ela falou o óbvio, mas pelo menos falou. Falou que não tem medo de bandido, que no Maranhão não tem lugar, não tem vez para bandido. Agora só falta a governadora fazer. O primeiro passo foi dado. Já era para ter acontecido há muito tempo. O silêncio da governadora incomodava a todos. A oposição, tenho certeza que a situação também, mas em especial a sociedade. Depois que ela se permitiu falar, o que nós esperamos é que a governadora faça. Que ela, de fato, comande o sistema de segurança e implemente as ações necessárias para tirar o Maranhão dessa crise na segurança pública. Mas ela falou também o que não existe. Falou que não tem medo da bandidagem, e eu acredito que ela não tenha medo, porque se até a governadora tiver, aí acabou tudo. Agora, ela falou também que as polícias estão unidas, e o sistema de segurança hoje é um só para combater a criminalidade, para combater a bandidagem no Maranhão. Aí ela demonstrou desconhecimento do assunto. Porque é claro que as polícias não estão satisfeitas e não estão unidas. Os policiais militares estão unidos, sim, reivindicando, exigindo que tenham condições de trabalho, porque do jeito que está, eles ameaçam até parar, porque estão expondo as suas próprias vidas sem ter condições de fazer o trabalho que podem fazer, mas não têm os instrumentos necessários. Então, não adianta tentar passar uma falsa impressão para a sociedade. O sistema está todo quebrado, a polícia militar já advertiu o governo, já mandou o seu recado, dizendo que não dá para continuar fazendo segurança pública desse jeito, e, inclusive, os policiais organizados e fazendo manifestação, apresentaram sugestões e condições para que continuem executando as suas funções. Então, fica o registro de que a governadora, depois de um longo e incômodo silêncio, resolveu falar. Não falou a verdade inteira. E agora, precisa, de fato, começar a trabalhar, começar a fazer alguma coisa pela segurança do Maranhão. Para finalizar, senhor presidente, percebo que ainda continuam passando, jogando parte da cor para o judiciário. Agora, com essa, eu vi já comentários de que, por conta desta solicitação do presidente da Associação dos Magistrados, o juiz Gervásio Protássio dos Santos, para que se aprove um fundo de segurança aos magistrados, levando em consideração a crise da segurança pública, já houve quem fosse criticar essa iniciativa. Inclusive, insinuando que policiais deixam de estar na rua para dar segurança aos juízes. Eu não tenho informação, mas vou perguntar ao presidente da associação, se os juízes têm policial à disposição. Eu, os poucos juízes que eu conheço, não tenho informação de que tem um policial militar como segurança. Os policiais militares, se sabe, tem alguns no Tribunal de Justiça, estão lotados lá, para manter a integridade e a segurança do Poder Judiciário do Maranhão. Mas, vou levantar essa informação, conversarei com o presidente da associação, porque isso aí já está me cheirando uma tentativa, mais uma tentativa do governo, de tentar passar responsabilidade pela sua ineficiência, pela sua omissão na questão da segurança pública no Maranhão, tentando culpar as outras instituições para diminuir a sua culpa. Obrigado. 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 Obrigado.